Então, uizinha, então... Remes e Filme, o negócio tá sério. Tu tá mais carregada que pilha alcalina. Tu vai ter que botar um ebó pro santo lá na encruzilhada. Anota aí. Um momentinho, que eu não tenho tempo pra ficar dando comida pra santo, não. Se seu problema é esse, não se preocupe. Chegaram agora os congelados orixás. Nos sabores. Frango com farofa. Pipoca com marafo. Congelados orixá. O seu santo vai adorar.